Galera, a PS4 Mania é a loja patrocinadora do canal, eles oferecem aluguéis de jogos PS4 e mídia digital. Eu recomendo, o WhatsApp deles tá na tela e na descrição. E aí, como é que vocês estão? Mais um vídeo de gameplay, mais um vídeo pano jogadores. Hoje eu vou evoluir aqui o The Young, versão de destaque que a gente tirou na atualização de domingo. Ele vai até o nível 34, ele pega o over 99. Aí montei um time aqui bem parecido com o último vídeo de gameplay. Gustavo Gomes, Obnin, Didico, o Adriano Imperador no over 100. Douglas Costa destaque, Nainggolan, aproveitando que o Nainggolan tá avaliação B. Eu tenho ele bola ouro no nível máximo, tem gente que conseguiu tirar ele de destaque. Aqui o Kantê, Joe Gomes, Marcelo, Camaro, Piquet, o Cacilhas, Zanetti, o Barros, Vieira, aqui o The Young, que a gente já falou, Ronaldinho, Cristiano Ronaldo e Rummenigge. Time bem montado, focado aqui nos jogadores que tem avaliação B, jogadores que tem avaliação A. Um ou outro tem avaliação C, mas como são jogadores jovens, geralmente tem uma condição física muito boa e vem com a setinha razoável, ou às vezes até boa. Vamos lá na sala de treinamento, porque eu transformei meu The Young de destaque em preparador de XP e transformei outros bons jogadores também em preparador de XP, outros jogadores que eu não estava utilizando. Aí vamos colocar todo mundo aqui no The Young que chega até o 99 e vamos torcer pra bugar, pra ele chegar num over alto. Aqui o The Young que está over 93, está aqui, nível 1 barra 34. Vocês podem ver o próprio The Young de destaque em cima dele mesmo, vai dar 6.912 de XP. Aí eu vou colocar todo mundo junto, tem alguns jogadores bola preta aqui no meio, mas é porque eu não estava utilizando eles. Aí eu aproveitei pra já transformar em preparador também, mas são poucos. Já que eu não estava utilizando, é mais vantagem colocar aqui pra dar uma evoluída nos jogadores que a gente vai utilizar. Segundo o sistema, o The Young vai pular pro nível 15. Vamos torcer pro sistema estar bem errado, porque o nível máximo dele é nível 34. Pede XP demais pra evoluir. Simbora lá. 79.700 XP. O The Young já pulou pro over 97. Não vai chegar no máximo, mas como o over dele é 99, ele já foi pro 97. Deve ter dado uma bugada boa, né? Chegou no nível 15 ali, sobrou quase 50.000 XP. Que foi a bugada, né? A sobra. Só que ele vai até o nível 34, mano. Tá pedindo 5.000 XP pra ir pro próximo nível. Isso porque já comeu algum XP aí pra ajudar do 22 pro 23. Ele vai ter 34, faltam 12 níveis pra ele chegar no máximo. Já tá no over 97, com 96 de condução firme, 97 de passe rasteiro, 98 de passe alto, 89 de velocidade, 89 de aceleração, 92 de resistência, 86 de agressividade, 88 de equilíbrio. Excelentes habilidades aí do The Young, mas esse vai dar trabalho demais pra colocar no 99. De agora pra frente, provavelmente é uns 14, 15, 16.000 XP pra cada nível que a gente for querer pular. Galera, é o seguinte. Provavelmente eu vou jogar aquele League Challenge. Aí eu vou mudar o banco aqui. Pra, por exemplo, eu coloquei o The Young, né? Aí eu vou colocar mais dois jogadores do Clube Select de domingo. Vou substituir alguém do banco aqui pra gente poder pegar preparador de XP lá no League Challenge. Que usando jogadores do Clube Select a gente pode pegar esses preparadores. Eu vou fazer as trocas aqui. A gente procura o adversário e eu já volto com a gameplay. Adversário encontrado. O cara joga com o layout do Figueirense. Ele tem o CR7, tem o Messi, tem o Eriksen, Fabinho, Beckham, Nelson Semedo, Van Dijk, The Elite, versão de stack. O dele tá no nível 23 barra 44. Aqui o Kielin, Robertson. Vidal, Totti, Legend Totti, tá no nível 20 barra 28, over 95 esse dele. Aubameyang, Rashford, o Alexandro, o Zico. Zico no máximo, over 96, 20 barra 20. E aqui o Kyle Walker, versão de stack também. Tá no nível 20 barra 24, over 93. Excelente time aí do Cristiano Souza. Vamos aqui no plano de jogo. Aqui galera, como eu tinha falado pra vocês, eu coloquei aqui o Harry Kane e o Van Dijk, que a gente tirou na atualização de domingo. Aí juntando aqui com o De Jong, aí dá três jogadores. A gente vai pegar 50% a mais de GPs e 1000 XP, um preparador de 1000 XP, por cada partida. Aqui as setinhas estão normais, Barrios e De Jong que seta normal, Camara e Piquet também. O restante todo mundo com setinha um pouco pra cima, ou então seta máxima, que é o caso do Vieira e do Cristiano Ronaldo. Aí aqui no banco a gente tem o Naigolan e o Zobinim com setinha boa. Depois a gente pode colocar eles no segundo tempo. Por enquanto eu vou jogar com esse time aqui mesmo, que eu gosto muito da gameplay do Barrios. Instruções avançadas, defensivo no Marcelo, defensivo aqui no Zanetti. E pivô contra-ataque no CR7. No mais é isso aí, depois a gente faz algumas alterações caso precisar. Eu tô com o uniforme da Inter de Milão pra aumentar o over do Zanetti. E a gente tá com o Didico no banco também, Adriano Imperador. Aí ele fica com o over 100 devido a esse uniforme da Inter de Milão também. Simbora pra partida, simbora pra gameplay. Partida fora de casa, partida no Estádio Orione. Vamos pra cima do Figueirense. Figueirense e Inter de Milão, que confronto. Não é todo dia que a gente vê um confronto desse. Olha a jogadinha pelo meio, quase já levei o primeiro pra ficar feliz. Olha o CR7. Mandou no Ronaldinho. Já tentamos o chute ali, mas o zagueiro chegou rápido. Olha o Rummenig na roubada. Bolão pro CR7. Dominou bonito, o cara não perdoa, mano. Excelente roubada do Rummenig. Deixou o CR7 na boa. O chute do CR7 é bugado demais. Ah, mano, essa bola passou ainda. É azar demais, mano. O Piquet levantou o joelho e a bola passou por cima do joelho dele. Começo de jogo ainda 1x1. Dá pra gente tentar fazer mais. Não tem problema não, mas é complicado. O Piquet tava na frente da bola. O passo foi um pouquinho alto e acabou passando. Olha o Rummenig com ela. Bolão pro Ronaldinho. Meu Deus do céu. Essa aqui eu vou ter que comemorar. Mais uma assistência do Rummenig. O cara joga demais, mano. Golaço do Ronaldinho. Nossa camisa 10. Comemoração exclusiva aí do Ronaldinho. Olha a sambadinha do nosso Mr. Universo. Camisa 10 mais bonita do jogo. Ronaldinho Gaúcho. Que golaço assistência do Rummenig. Que paz. Pena que o cara cortou o replay. Vou ficar esperto na zague aqui. Tem que colocar defensivo no Vieira de vez em quando. Porque o bicho é doido demais. Olha o gol bugado. Olha o gol bugado. Vieira pro CR7. Tromba, tromba. A bola sobrou pra gente. Aí fica fácil. Barros com ela. Deixou no Vieira. Olha o De Jong. Meu Deus do céu. Olha o que que o De Jong fez, mano. Na estreia dele. Deu um cortinho ali no marcador. Chapada no canto. 21 minutos. Já tá 4x1 pra gente. Tô achando até estranho. Olha o Piquet. Deixou no Camara. Olha o Messi. Dominou bonito. Chutou no cantinho. Sem chance ali pro Carcillas. Carcillas tá me salvando demais. Duas partidas pra cá. Mas esse chute aí não tinha jeito não. Goleirão muito bugado. Mas tudo tem limite, né? Olha a saída de bola. Essa bola tá com o Cristiano Ronaldo. Rummenigge. Conseguiu girar. Mais um. 5x2 pra gente. Tudo dando certo hoje. Acho que foi o Van Dijk que tentou tomar do Rummenigge ali. Essa bola sombou pra gente. Olha o Bruxo nela. Bateu com curva. Mas aí ficou fácil pro Oliver Kahn. Tinha que ter batido mais aberto. Essa bola ir mais no canto. Olha o De Jong com ela. Van Dijk em cima do Rummenigge. Mais uma falta. Mais uma chance ali pro Bruxo. Ah, mano. Agora foi curva demais. A primeira foi com pouca curva. A segunda foi com muita curva. A segunda foi com muita curva. Meu Deus do céu. A zaga parecendo uns bonecos de madeira. Tomamos mais um. Jogo de muitos gols. 5x3. Eu vou pra cima. Não tem essa de recuar, não. De Jong com ela. Protegeu bem. Olha o Vierat. Deixou pro Ronaldinho. O CR7 puxou pra direita. Mas o chute saiu travado. Jogo muito movimentado pro primeiro tempo. 5x3 pra gente. Chegamos 10 vezes. 7 chutes no gol. 61% de posse de bola. A adversária chegou 4 vezes. Meteu 3 gols. Vamos dar uma olhada aqui na resistência da galera. Eu vou trocar o Rummenigge, o Ronaldinho e mais alguém. Mas eu vou deixar pra trocar no... A hora que dão 60 minutos mais ou menos. A gente faz substituições. Por enquanto tá tranquilo. O Rummenigge corre demais, mano. Ele acaba cansando mais rápido que os outros. Olha o Ronaldinho deixando o Rummenigge. De Jong, excelente finta. Sofreu a falta ali, mas o juizão deu vantagem. Olha o Ronaldinho bolando pro Rummenigge. Agora sim. Agora sim o Rummenigge tava dando muita assistência. Agora sim sobrou uma bola pra ele. Já deixou o dele. Rummenigge joga muito. Joga demais. O adversário tentando jogada ali por cima. Dei mais azar agora, CR7 impedido. Olha o bolão do Rummenigge pro CR7. Ganhou na corrida. Ganhou na corrida, nossa, mano. Chutaço do CR7 sem chance ali pro goleiro. Só que essa bola foi pra fora, né? Eu quase comemorei o gol ali. Chutou muito bem. Porém, um pouquinho pra fora ali do gol. Essa tá bacana. A marcação tava em cima. Esse aí dá pra aturar um erro desse. Olha o De Jong. Deixou no Ronaldinho. Rummenigge com ela. Nossa, mano. Bolão ali pro Ronaldinho. Vou aproveitar pra já apertar Start aqui. Que a hora que sobrar, a gente faz uma substituição. Ronaldinho já tá um pouquinho cansado. Olha o Vieira. Meia hora pra soltar essa bola. Tentamos defender ali com o goleiro manual. Acabamos tomando o gol do mesmo jeito. 6x4. Jogo de 10 gols. Vamos fazer umas substituições aqui. Tirar o Ronaldinho. Colocar o Douglas Costa. Transformar o Rummenigge sem travante. Colocar o Adriano Imperador. Trocar ele aqui com o CR7. Aqui o Barros tá jogando muito. Mas eu vou colocar o... Nainggola. Colocar um bola ouro. Pra gente dar uma mesclada aqui no time. Over 91. Nainggola, bola ouro no nível máximo. Gameplay dele é muito boa. Simbora pra partida. Olha o Vieira pro CR7. De Jong. Douglas Costa. Nossa, mano. Olha onde o Douglas Costa meteu essa bola. Chute colocadinho. O que é o gol? Quem vai conseguir isso? Cristiano Ronaldo. Ele está tentando receber. O CR7. Bolão pro Douglas Costa. Vendo que ele tomou a trombada ali. Acabou perdendo o controle da bola. Zanetti. Bolão pro De Jong. Olha o Vieira perdendo de novo. O Vieira perdendo de novo. O Vieira perdendo de novo. A gameplay dele não é assim, mano. Essa partida tá... Bem da estranha quando a gente tá dominando com os jogadores lá atrás. Olha o CR7 pro Didi. Tentou virar ali pra bater. Olha o Perfé já tava em cima. Olha o Sem Medo pela direita. Vieira perdendo mais um. Tomamos mais um, mano. Se não ficar esperto, a gente toma um empate ainda. 6x5. O adversário deve ter chegado 5, 6 vezes. Fez todos os gols. Cada bola que a gente perde também, que eu vou te contar, velho. Olha o Angolan. Deixou no Vieira. Douglas Costa. CR7. Puxou pra direita. Oliver Kahn salvou mais uma vez. Excelente jogada ali do CR7. O Cristiano Ronaldo realmente pensou que ele ganhou para acelerar esse contato. E ele está tentando acreditar ser o cacete. Cristiano Ronaldo de cabeça aí. Sem chance, mano. Sem chance. Cruzamento perfeito ali do Douglas Costa. Cabeçada do CR7 na gaveta. 7x5 pra gente. Jogo de 12 gols. Jogo de 12 gols. Uma maravilhosa entrega. E tudo que precisava era um toque. Olha, olha. É um momento de desespero. O jogo que dizia o que você pode fazer com qualquer cacete. Adriano Imperador. Mais uma vez por Douglas Costa. Camara. O que o Camara estava fazendo ali na frente, eu não sei. Pena que ele estava impedindo. Ele estava impedindo. Não sei o que dizer desse gol. Vou tentar finalizar a partida aqui sem comentar esse gol. Mas quem me conhece aí já sabe mais ou menos o que eu quero falar. Olha o Didico. Ficou com ela. Nossa, mano. Queria dar o corte. Saiu o chute. Dei sorte ainda que saiu fraco, mas passou, né? 8x6. Não era pra gente ter tomado esse tanto de gol. Vocês estão vendo aí como é que está a gameplay. Mas está beleza, né? Vamos dizer que está interessante a partida. Olha o Didico. Deixou para o Angolan. Tentou cortar ali a marcação. Ganhou um escanteio. Tentar mais uma vez ali para o CR7. Douglas Costa bate muito bem na bola. Olha o De Jong. Marcelo na roubada. Adriano Imperador para o CR7. Sem chance para o goleiro. Mais um gol aí. 9x6. 15 gols na partida. Nem está parecendo o PES 2020. O Cristiano Ronaldo é o cara mais evidente. E ainda, ele foi oferecido muito tempo de liberdade. Eu acho que ele foi oferecido com esse gol. Sua reputação é muito melhor. De Jong com ela, mas o juizão achou uma falta ali. David Beckham na cobrança. Bola desviou um pouco ali na barreira. Vamos colocar o time todo para cima. Último lance aqui praticamente. Olha o De Jong. Tentou o passe de Trivelo ali. A bola acabou desviando. 9x6 para a gente. 15 gols. Que partida maluca, mano. A gente tomou vários gols por causa da Gabrino. Aquele outro gol lá que eu não vou nem comentar. Vocês viram aí. Chegamos 17 vezes. 12 chutes no gol. O adversário chegou 8 vezes e fez 6 gols. 64% de posse de bola para a gente. 36% para o adversário. Cristiano Ronaldo nota 8,5. Rummenig nota 8. Ronaldinho nota 7. Cacilhas nota 4,5. Coitado do Cacilhas. Nainggolan nota 6. Douglas Costa 6,5. Didik 6,5. Partida bem maluca. Eu acho que essa foi minha quarta vitória seguida. Na próxima partida, se eu conseguir ganhar, vai ter uma multiplicação aí na pontuação daquelas 5 seguidas. Tomara que a próxima partida não seja aquelas malucas da Konami, né? O adversário aí caiu para 782. A gente subiu para 894. Eu já tenho... Para quem não conhece o canal aqui, eu já tenho selo campeão. Mas perdi muitos pontos jogando o Match Day para pegar as moedas. Match Day não tem como, mano. Vem cara da Colômbia. Vem cara da Costa Rica. Cara do Uruguai. Aquelas partidas pesadas. A gente empata ou então perde para jogador que não sabe nem tocar a bola direito. Match Day é complicado. Vamos ver aqui a pontuação semanal. Fomos para 333. Primeiro do grupo. Mas eu não estou em um grupo muito difícil não. Porque tem tempo que eu não jogo. E a gente vai só caindo das divisões, né? Mas está bacana. Vou pegar uma premiação muito boa de GPs na quinta-feira. Vamos ver as premiações aqui. 10.890 de GP. 50% a mais, né? E também tem o bônus da primeira vitória do dia. Após as 9 horas. Essa aqui é a primeira partida que eu estou jogando. Aqui o Olheiro, duas estrelas da Colômbia. 1.000 de XP. É o prêmio para a gente estar jogando com 3 jogadores do Clube Select de domingo. No mais é isso aí. Estamos aí com 46 pontos com o Fernando Santos. A renovação vai ser automática. É bom que a gente não vai precisar gastar GPs para renovar o contrato do técnico. Galera, quem puder deixar aqui like e se inscrever no canal. Quem foi do PS4 ou Xbox One. Dá uma olhada na descrição. Dá uma olhada no primeiro comentário. Master League Online, League Strikers. Recomendo demais. Muito obrigado por tudo. Falou e até mais. E aí E aí Música